Motivação, ninguém pode por você, só você pode, a persistência é o caminho do éxito, persistência é enxergar um objetivo, quem busca e vence obstáculos, agir eis a inteligência verdadeira, determinação, coragem e confiança, independentemente das circunstâncias, recatados e despidos de orgulho, abre a vida com paixão, porque o mundo pertence a quem se atreve, pica com o clássico, e vença com o vadia, conquiste, e acima de tudo, seja feliz.